FALTA POUCO FALTA POUCO FALTA POUCO A CNN estará ao vivo o dia todo em tempo real, da abertura ao fechamento da votação. E com o Magic Wall, o formato consagrado pela CNN Internacional. Nosso time de âncoras e analistas traz os resultados... E as análises da decisão dos brasileiros para o futuro do país. ELEIÇÕES 2022 A CNN está a postos e você vem com a gente para ficar por dentro de tudo. ELEIÇÕES 2022